3 homens foram presos e uma menor de 16 anos apreendida por tráfico de drogas na zona oeste de Manaus Rodrigo Costa de 29 anos e Luciano Pinheiro de 21 estavam em uma casa na compensa 3 ou no oeste de Manaus em outra residência no mesmo bairro foi preso Reginaldo de Souza de 41 anos a filha dele de 16 foi apreendida a menor guardava drogas na casa dela desse grupo e também fazia a embalagem dessa droga esse grupo já estava sendo monitorado pelos nossos policiais há um bom tempo tentamos efetuar essa prisão deles no domingo mas não foi possível porque nós não conseguiremos prender todos os envolvidos e ontem eles conseguiram numa ação muito rápida prender todos que estavam ali vendendo drogas na localidade nos dois locais a polícia apreendeu dinheiro, balança de precisão além de drogas os três homens foram encaminhados à cadeia pública no centro já a menina conduzida à delegacia do menor infrator o ex-prefeito de Coaria, Daíl Pinheiro, foi condenado nesta terça-feira por não repassar verbas ao poder legislativo do município a repórter Laila Pereira traz as informações Olá Marcela, o Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas condenou o ex-prefeito de Coaria a um ano e dois meses em regime aberto com pagamento da pena em serviços comunitários o julgamento foi adiado em dezembro do ano passado e aconteceu nesta terça-feira durante a primeira sessão de 2015 do Tribunal de Justiça A Daíl foi condenado por crime de responsabilidade ao descumprir a liminar que previa o repasse de mais de 4 milhões e 800 mil reais à Câmara Municipal de Coaria lembrando que A Daíl já está preso em Manaus, condenado por outros crimes entre eles o de exploração sexual de menores Eu volto com você Marcela Obrigada Laila E o IPEM começou a fiscalizar hoje a venda de material escolar aqui na capital 350 lojas vão receber a visita dos fiscais Messias escolhe os produtos da lista O técnico de laboratório deve desembolsar pelo menos 3 mil reais com materiais escolares para dois filhos Procura a questão da qualidade dos preços baixos Mas o que ele nem sempre presta atenção na hora de comprar, o IPEM está de olho Mais de 7 mil itens da lista escolar devem passar pelos testes dos fiscais até o fim deste mês Esses produtos são apontadores, borrachas, normógrafos, tesoura sem ponta Uma série de itens de produtos que passam por ensaios de segurança para atender as necessidades de certificação E aí poder dar mais, não só segurança, mas qualidade também para o consumidor com esse produto Até agora em todas as lojas foram encontrados produtos com algum tipo de irregularidade A cola, por exemplo, está na mira dos fiscais desde o ano passado Alguns lotes do produto apresentam quantidade menor do que aparece no rótulo Como cola que vem declarando 90 gramas, na verdade tem 86 Já pegamos de 40 gramas, na verdade tem 36 gramas Então o que está acontecendo? A gente está formando o lote A empresa vai ser autuada, terá um prazo de 10 dias para efetuar uma defesa junto ao setor do Instituto de Pesos e Medidas, setor jurídico E eles vão ter que corrigir esse problema o quanto antes E a partir das próximas fiscalizações a penalidade vai ficar mais agravante Hoje ela está variando entre 1.500 até 1.500.000.000 O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas verifica primeiro locais que foram alvo de denúncias na ouvidoria do órgão No momento da compra, a orientação é para o consumidor optar por produtos que levem o selo do Inmetro Em caso de dúvida ou denúncia, é só entrar em contato com o IPEM pelo 0800-092-2020 no horário comercial Em instantes, venda de adereços para o carnaval já movimenta o comércio E ainda, ônibus invade casa e deixe uma pessoa ferida na zona leste de Manaus A gente volta já A gente volta já